A conta de dividir. Vamos fazer o 65 dividido por 4, gente? 6 dividido por 4 vai dar o quê, gente? 1, correto? 4 vezes 1, 4. Para 6, falta 2. Aí eu vou lá e abaixo quem? O 5, ok? Aí 5, ficou 25 aqui. 25 dividido por 4. Aí eu vou botar que número? Olha aqui, né? 4 vezes 6, 24. Então, eu posso botar aqui o 6. 4 vezes 6, 24. Para 25, falta quanto? Falta 1. Aí acabou, não dá para baixar. Eu coloco quem? Uma vírgula aqui. E aqui eu posso acrescentar um zero. Certo? Aí ficou o quê? 10. 10 dividido por 4. 2. 2 vezes 4 dá quanto? Dá 8. Para 10, falta quanto? 2. E aí eu posso acrescentar de novo o zero aqui, certo? E ficou o quê? 20. 20 dividido por 4. Aí você olha na tabuada. 5, né? 5 vezes 4, 20. Para 20, falta nada. Logo, a resposta aqui deu 16,25. Essa divisão. Vamos fazer agora o 34 dividido por 4. Ok? Então, 34 dividido por 4. Vamos lá. Qual o número que mais se aproxima? Aí eu tenho 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 36 passou. Então, tem que ser o 8. 4 vezes 8, 32. Para 34, falta quanto? 2, não é? Beleza. Acabou aqui, né? Posso acrescentar uma vírgula e aqui acrescento um zero. E aí, o que eu faço? Qual o número que se aproxima de 20? É o 5, né? 5 vezes 4, 20. Para 20, falta nada. Então, 34 dividido por 4 dá 8,5. Vamos para o 88 dividido por 4. Vamos lá, gente? 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. Aí, abaixo o 8 aqui. De novo, 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, falta 0. Dá 22 cravado. Aí, garoto. Vamos lá, fazer o 46. 46 dividido por 4. Vamos lá. Pega o 4 aqui, dá 1. 4 vezes 1, 4. Para 4, falta 0. Correto? Abaixo o 6. Aí, temos o 6 aqui, gente. 6 dividido. Vou botar 1 aqui. 4 vezes 1, 4. Para 6, falta quanto? 2. Não dá mais para dividir. Você vai botar uma vírgula aqui. E aqui, acrescenta um 0. 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, não falta nada. Então, 46 dividido por 4 dá 11,5. Está aí, galera. A divisão e a tabuada de 4. Со rabia. Olá. 7. 5. Vamos lá. 6. �부. nationwide.